Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora eu vou fazer um pão para casa e eu vou aproveitar e vou gravar para vocês, gente, que esse pão é maravilhoso e vai dar para vocês ganhar um bom dinheirinho aí, tá bom? Então vamos lá? Amores, eu vou mostrar para vocês o que nós vamos utilizar e se vocês ouvirem algum outro barulho é porque nós estamos com o delivery aberto, tá bom? E o pessoal aqui está trabalhando. Aqui eu tenho já minha farinha separada, tenho açúcar, óleo, sal e fermento aqui, tá bom? E aqui eu tenho água morna. Então eu vou começar com uma esponjinha. Aqui dentro do meu do meu outro takuer, eu vou colocar umas 5 colheres de farinha de trigo, aqui minha farinha de trigo, vou pôr meu açúcar junto, que neste momento nós vamos fazer uma esponjinha, tá? Ó, vou deixar aqui meu fermento, o fermento, o óleo eu vou deixar para depois e o sal também, tá gente? Ó, eu vou misturar bem aqui, olha só meus amores, e agora eu vou misturar toda a minha água, tá? Vou dar uma mexidinha aqui e vou deixar ele aqui mais ou menos uns 10 minutinhos, que é para hidratar o fermento e quando a gente faz isso a gente acelera o crescimento do nosso pão também. Não tem problema se ficar com umas bolinhas de farinha, tá bom? Não tem importância. Isso daqui a gente vai desmanchar tudo depois. Então agora ó, eu vou pôr aqui para descansar e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha só, amores, agora que ele já descansou, que ele hidratou, eu vou adicionar aqui o meu óleo e agora não tem jeito, a gente tem que vir com a mão, né? Olha só, vou colocar aqui e vou pôr o sal, tá bom? Só isso. Aí eu vou mexendo aqui ó, e aqui pessoal ó, só misturar bem, tá? Eu vou misturar bem ela aqui com a farinha, antes de pôr ela na mesa para sovar. E aqui meus amores, ó, eu já vou pôr aqui na mesa, vou colocar o restinho aqui e agora eu vou sovar ela uns 10 minutinhos, tá bom? Aí eu já volto com vocês. Então rasgando a massa ó, e voltando, tá? Estão vendo? Aqui ó, tem um pouquinho de farinha de trigo. Então ó, eu faço isso daqui, tá? E eu vou rasgando ela e vou voltando, tá? E assim a gente vai uns 10 minutinhos para daí colocar ela para assar. Se caso faltar farinha, na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão adicionando de pouquinho. Não coloca muito, senão a massa vai ficar dura. Olha, amores, eu coloquei um pouquinho de óleo aqui onde estava a minha farinha, né? E só vou untar aqui minha bacia. Se vocês não quiserem, ó, minha mão tá com óleo, eu vou passar aqui em cima agora do meu pão, assim ó, bem pouquinho, tá? Gente, olha a lindeza dessa massa. Agora eu vou pôr ele, vou pôr a massa para descansar, tá? Até dobrar de volume. Meus amores, olha aqui, minha massa já dobrou de volume. Olha a lindeza. Aqui eu já deixei três formas untadas com o nosso desmoldante caseiro. Então, agora eu vou dividir essa massa em três e vou cilindrar ela, tá bom? Pessoal, aqui ó, já cilindrei o meu pão. Eu não precisei pôr farinha na mesa, porque lembram que eu passei óleo no tapoer e também passei óleo em cima dele. Então, isso daí me ajuda muito, daí eu não precisei pôr farinha, tá? Não em farinha. Então, eu já cilindrei ele, olha só. Agora, eu gosto de pôr sempre um saquinho por cima, porque ele não resseca. Esse saquinho estava até em cima da massa, tá? Ó, eu coloco um saquinho certinho e agora eu vou colocar ele novamente para crescer aqui, ó. E assim que ele estiver bem crescidinho, olha. Agora vou deixar ele aqui. E assim que ele estiver crescidinho, eu volto com vocês. Olha aí, meus amores, nossos pães já cresceram. Eu vou, olha que altura que eles ficaram da forma. Eu já vou pôr eles dentro do forno. A forma já está bem levinha, tá? Eles passaram um dedo acima da forma aqui. Então, já está na hora. Ó, aqui, tá? Então, eu já vou levar eles e assim que eles assarem, eu já mostro para vocês. Meus amores, olha, nosso pãozinho aí já ficou prontinho. Gente, ele está quentinho, quentinho, quentinho. Eu vou até cortar uma fatia aqui para vocês verem. Olha a maravilha que ele ficou. Meus amores, e é uma receita muito boa e barata. Façam aí que vocês vão vender muito quem estiver precisando ganhar um dinheirinho, né? Olha a maciez desse pão, estão vendo? E compartilhem nossa receita para que cheguem mais pessoas que também precisem, tá bom? E fazer para casa também. Agora eu vou cortar ele aqui. Meus amores, vou cortar, mas está quente o meu pão ainda, tá? Vou passar uma margarina aqui para vocês verem como ele está quentinho, quentinho. Olha isso. Imagina esse pãozinho aí na casa de vocês agora com um cafezinho. O meu eu já estou fazendo aqui, viu? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Olha a maciez desse pão. E que vocês façam aí e tenham muito sucesso. Um grande beijo no coração e até a próxima receita.